Via, olho no lance, ao embarcar ou desembarcar, observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Hoje, domingo, 25 de dezembro, Natal, Central do Brasil. Dia 25 de dezembro de 2022, domingo, todos os trens Santa Cruz e Japeri são paradores. Estamos na plataforma 8, linha G e H. Previsão de saída 15,58, nós temos uma exemplar lanterna verde na plataforma 8, linha H. Desde já se agradeço aí um feliz Natal, que o menino Jesus possa visitar e abençoar você e toda a sua família, hoje e sempre. Hoje nós estamos na plataforma 8, olha aí, a diferença de domingo como é que é. É um luxo, escolhe o lugar para viajar, porque não tem ninguém que trabalha a Peripaz hoje. 30,94. Superior, na perna verde. Na superior. O sol está rachando. Domingo. Previsão de saída, 15 horas e 58 minutos. Olha o sol na mulher. 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 Obrigado.